Porque a base do cinema está no roteiro. Não adianta ter bases técnicas ótimas se o roteiro é ruim, né? Então, o roteiro é primordial. Eu sempre falo que o roteiro tem que ser envelhecido, porque cada vez que a gente mexe, você melhora ele. E o roteiro é um texto vivo. Sempre está tendo adaptações. Essa é a primeira base, o roteiro, né? Depois tem o storyboard. Muita gente não passa pelo storyboard. O que é o storyboard? O storyboard seria o desenho do roteiro. Por que o que acontece? Por exemplo, eu sou o diretor e o roteirista. Então, está nítido na minha cabeça, está vivo na minha cabeça a imagem que eu quero gravar. Então, eu quero gravar uma cena de uma briga num bar, por exemplo. Só que para eu passar para a equipe técnica, por mais que você explique, às vezes eles não... O storyboard vai ajudar a... Configurar isso. Configurar isso na cabeça das outras pessoas da equipe técnica. Então, são basicamente desenhos. Desenhos das cenas. E não precisa ser um desenhista profissional para o storyboard. Você mesmo pode rabiscar lá o que se chama de palitinhos de fósforo, né? O OMIM é o que é palitinho de fósforo, ajuda bastante. É o que é palitinho de fósforo fosse bastante. tem anyas que me imagina bastante. comouno de fósforo é muito mais grande. Recentemente que eu acho que é palitinho de fósforo,